Sabe, quando a vida lhe diz não E tudo fica sem sentir Sem uma saída, sem uma direção Sabe, quando os dias e as noites Se parece com as coisas De um chicote sem perdão E seus olhos vagam pelo chão Vai chorando na contramão E parece que o mundo que lhe amava Me deixou na mão Agora você só tem o vento e a chuva A bater na tua cara Todos os seus sonhos e planos Foram parar numa bala Mas a vida pode mudar Se você pensa diferente Pare de olhar para o chão Para trás, olhe para frente Alguém te ama Alguém te ama É Deus e Ele não abandona a gente Sabe, quando a vida lhe diz não E tudo fica sem sentir Sem uma saída Sem uma direção Sabe, quando os dias e as noites Se parece com as noites De um chicote sem perdão E seus olhos vagam pelo chão Vai chorando na contramão E parece que o mundo que lhe ama Me deixou na mão Agora você só tem o vento e a chuva A bater na tua cara Todos os seus sonhos e planos Foram parar numa bala Mas a vida pode mudar Se você pensa diferente Pare de olhar para o chão E para trás, olhe para frente Alguém te ama Alguém te ama Alguém te ama Alguém te ama É Deus e Ele não abandona a gente É Deus e Ele não abandona a gente É Deus e Ele não abandona a gente